E aí pessoal, tudo bem? Então, na última videoaula a gente pegou e fez o formulário principal e nessa videoaula agora a gente vai estar fazendo o formulário de cadastro de livros. Então, vamos lá. Vamos lá em Soluteum, clica no botão direito em Systemotec, Add, New Item, Windows Form, nome do formulário, FRM, Cad Livros. Vamos dar um adicionar, selecionar ele aqui, dar uma redimensionada nele, vamos pegar, trocar a propriedade de texto dele, cadastro de livros, Windows normal, vamos pegar e centralizar ele quando ele aparecer, então, Center Screen, vamos pegar aí o Maximize Box, vamos tirar o botão de maximizar, então ele não vai conseguir, ele não vai conseguir maximizar esse formulário, e vamos form style, e vamos achar como form single, então a pessoa também não vai conseguir redimensionar ele no momento de execução. Beleza, então vamos começar a construir o design aqui do nosso formulário, vamos colocar uma imagem, Tree Box, alinhar essa imagem no canto aqui, e vamos selecionar o nome de propriedades, locação dela, 0,0, vamos selecionar uma imagem, e vamos selecionar o nome de trabalho, e NG, ok, beleza, adicionamos aqui a nossa imagem, Vamos selecionar uma linha aqui, vamos selecionar, vamos usar a linha, line shape, mano going into shape, vamos criar uma linha, vamos deixar a linha reta aqui agora, vamos selecionar a linha, E agora sim. Aí. A propriedade dessa cor da borda que a gente quer. Opa, ficou muito claro. A borda um pouco mais clara. Acho que aquela é a mesma. Vamos adicionar dois botões. Beleza. Beleza. Vou trocar aqui as propriedades. Cadastral. 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 Posicionar. Nossa tab aqui. em propriedades adicionar mais uma tab e agora a gente vai fazer algumas alterações aqui, no tab pages collection na primeira tab vamos colocar em texto dados gerais na segunda tab comentários e a terceira aba imagem da capa o nosso formulário vai ter essa aparência básica aqui dentro dos dados gerais agora a gente vai colocar os campos o comentário também e da imagem a gente vai providenciar um local para fazer o upload da imagem vamos salvar esse formulário aqui isso já está tudo salvo vamos só chamar esse formulário então em cadastro cadastro de livros frm cadlibs igual a frm cl é igual a mil frm cadlibs frm cl outro outro show beleza vamos rodar aí cadastro de livros beleza então estou com o meu formulário de cadastro de livros aqui já funcionou aqui eu não consigo minimizar ele não consigo redimensionar está perfeito bom, a gente vai terminar essa aula por aqui e a gente continua na próxima